Caraca, o próprio jogo selecionou um jogador Gravíssimo Sem cagas Veio um na Eu não mereço Espeta que eu jogo Último jogador vivo É o que? Spike plantar Gasta um inimigo Tchacama, rapaz Será que é um dado assim? Nada Foi pra isso que treino Caraca, ele já jogou fino agora Cara, eu não sei jogar de homem Não sei jogar de homem Eu sei que esse aqui banga Posso ser que eu use isso Ah, tá Vamos sair de Tudo comigo aqui Amigo com o Fênix Já pode virar Resta um inimigo Caraca, não deixaram um pra mim, irmão Se eu ouvir alguma coisa aí, você fala, reino, que eu vou mocar Muitos Tudei, tudei, tudei Roubando visão 110, jet aqui Na Sai daqui Pra ir de pronto Pintar o ágio Spike plantado É nada Ok, ó Não vem Aí não, né, mano Ok, 110, 110 da jet Um jogador vivo Meio, olha esse cara, mano Não é muito sério Cesta um inimigo Derrubei três Arme, arme, arme Na esquerda, na esquerda, na esquerda Eu tô usando o lado do fone, desculpa Não vou jogar que hoje a gente ainda tava sem fone, galera Com certeza essa vai pros melhores momentos Não, meu fone estragou de um ar, tô usando só de um jogo Mesma coisa em renda Você me fala que eu morro Se quiser ficar por aqui assim, tá ligado? Aqui, cobertura, carinho Só o braço da chão Meio pra caralho Tão virando, tô virando lá, tô virando lá Roubando visão Cê vai no chão Não se mete comigo Spike no chão A Jet tá aí Se liberte Cê vai no chão Spike no chão Ah, restam 30 segundos Último jogador vivo Ah, segunda vez, cara Me mata cego, mano Uma gaia pra puta da cabeça Cara, eu tô perdidinho jogando com o homem, mano Vai todo mundo virando Ô, seis, olha aqui, olha aqui, olha aqui Bora fazer a parede pinha aqui assim, ó Que aí a gente consegue ver naquela janela E olhar os corn Droga pra mim, Fenix, please Droga pra mim Correndo, correndo, correndo Aqui, aqui, ó Parede aqui Spike no chão B Alá, time Alô, B 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 Sombras viajando A UD não está pronta Cidão Resta um 30 segundos Último jogador vivo Quarenta Calma, eu te ouvi Puta que pariu, cara Bora do f... De novo Ah, você vai ficar indo bem Libere os cobertura, cara Dois meios Tem muito meio ainda Resta um inipro Tava aqui na esquerda Aqui Tava bater Luta Vai rolar a festa Cobertura, cabe Meio 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 Muito aqui Meio Muitos Meio É melhor fugir Segurei, homem Estou plantando já Resta um inipro Recarregando O magistral Desde que tem Alguém Obrigado É, estou pegando o jeito Jogar Pegando o jeito Pegando Tem uma vando aqui, mano Tu não quer, Raze? A 6 pegou Aí é complicado Sombras viajando Cobertura, cabe Meio, deve ter Como que é? Tavam virando, voltando Você não matará, meus aliados Spike no chão B Resta um inipro Último jogador vivo Noventa Spike plantado Pua Pua Foi porque abaixei Tem que parar de baixar Sombras viajando Sombras viajando Eles vão fugir Resta um inipro Spike no chão B Cortando a visão Menos e sete sete Cara, eu tenho que parar de agachar Esqueci do agacho Esqueci Parar de agachar Estou me vascando Porque toca Pode ser que seja Fica aqui, reino Que eu vou Smocar e jogar Cega Cobertura, cabe Aqui Aqui Cega Puta, entrou na frente Passou fundo já Caraca, deu um delayzinho pra mim Tenta reviver o isso aí Raze Cê Chá comigo Eita Sombras viajando Cobertura Cegano Tem a Tem meio Acho que estão voltando Para Não está Pro Resta um inimigo Spike no chão B Última rodada Antes da Troca Não se mete comigo Muitos aqui Muitos aqui Sombras viajando Recarregando Tomando a Resta um inimigo A última Está Spike no lar Vai comigo O cara está de odin na base Que porra é essa Cobertura Caiu meu Show É isso Troca de lá Show de bola Trá Trá Neles Trá Nele Recarregando A A Recarregando E E Nois Cobertura Granada Recarregando 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 Cantou Recarregando Recarregando Está implantada Morreu Último jogador Vim Que Tranquei Pocê Tocquei Pocê Ainda Gasta um inimigo Alpo Voltar Tira a cara Tira a cara Tira a cara Sem class Pai Relaxa O inimigo Só parece Show de bola Valeu Que você é Caralho Competitivo Não é possível FUE 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri